Belinho Belinho, arranjei novo amor no Leblon Que corpo bonito, que pele morena Que amor de pequena, amar é tão bom, tão bom Paulinho, ela tem o nariz levantado Os olhos verdinhos, bastante puxados Cabelo castanho e uma pinta do lado É? É a minha Tereza da praia Se ela é tua, é minha também Pois o verão passou todo comigo Foi? Mas o inverno pergunta com quem Então vamos a Tereza na praia Deixar aos beijos do sol e abraços do mar Tereza é da praia, não é de ninguém Não pode ser minha, nem tua também Belinho Diga Arranjei novo amor no Leblon Que corpo bonito, que pele morena Que amor de pequena, amar é tão bom, tão bom Ela tem o nariz levantado Os olhos verdinhos, bastante puxados Cabelo castanho e uma pinta do lado Será que é essa? É essa É a minha Tereza da praia Se ela é tua, é minha também Pois o verão passou todo comigo É, mas o inverno se esquentou com quem? Então vamos a Tereza na praia Deixar aos beijos do sol e abraços do mar Tereza é da praia, não é de ninguém Não pode ser minha, nem tua também Tereza é da praia, não é de ninguém Tereza é da praia, não é de ninguém O que é isso?